Salve, salve rapaziada, tô toda a série aqui na voz Vim aqui fazer um convite pra vocês e dar uma notícia A notícia é que vou voltar com as lives todos os dias, se Deus quiser, firme e forte A partir das 11 horas da noite, às 23 horas, que é o horário mais certo Pode ser que eu faça live à tarde, até de manhã, beleza? Ou começando um pouco mais tarde aí, de madrugada Dos seguintes jogos Call of Duty, caso for preciso, PR20 Por causa de um problema sério aqui Que já até tá incluindo o convite pra vocês, vocês vão saber mais na frente Desse vídeo PR20, se for o caso, PR21, né, que é o foco Fortnite Quem sabe até Guerra Mundial Z Queria ter mais jogos aqui, mas como vocês estão vendo ali, faltava 22GB ali De espaço E... é só, ó 500GB, então Tem bastante jogos aqui na Game Pass Mas se eu baixar, bem provável que eu vou ter que excluir algum Entendeu? Ué? Deu uma bugadinha aí, ó Mas já tá na... já apareceu já os jogos aí Tem algum jogo aí que você queira Assistir a live aqui do DudaCele, tropa? Ó, The Eye de Bidale Esse jogo aqui também é brabo Tem uns jogos aí bacana Tem GTA também, que eu uso conta com meu pai E eu posso baixar, que ele comprou o GTA Beleza? Lembrando pra carregar aí, mas... É isso, tropa Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo Vamos ao assunto principal Vamos vir aqui no PES Então, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês, rapaziada O convite é o seguinte Criei uma liga Aonde você... Participa das divisões Que... Você valoriza seu time aqui do MyClub Porque... Tem gente aí que gastou 100, 200 Tá gastando ainda e vai gastar mais, né? Comprando moedinha aí no MyClub pra tirar os brabos Entendeu? Pra tirar os jogadores aí, mano É, quem tem condições, fica à vontade A Konami gosta e... Quem quer ter um bom time também não tem outro jeito, né? Tem que gastar Eu fiz um campeonato com três divisões A, B e C E uma Copa dentro dessas divisões, beleza? Deixa eu mostrar aqui vocês Aqui, criado lá no Arena E eu e mais três admin aí Tamo organizando o campeonato Eu caí na Série C Foi um sorteio Caí na Série C O campeonato tá muito bacana Tá rolando Tem um prazo muito legal pra jogar Entendeu? O nome da liga é Anti-Derrubadores, galera Por que esse nome? A maioria de vocês já sabem, né? Por que Anti-Derrubadores? Porque é uma forma de fugir Dessa rotina de ser derrubado no MyClub Jogando ranqueada Entendeu? No máximo que eu tô jogando É só Match Day Só estou jogando Match Day Jogadores de alto níveis aqui Como José Nildo Jonathan Alex também E assim Sucessivamente aí Só tem jogador topzera E... Em outras divisões também Tem o Anderson também Que foi top 1 lá no 20 Quando tava em alta Tem vários jogadores Pô, que você vai melhorar muito Sua play Vai ter vários jogos disputados Vários jogos bacana Beleza? Funciona da seguinte forma Três divisões A, B e C Os quatro primeiros Da C Sobe Sobe Para B Tendo campeão É claro A B é a mesma coisa Sobe 4 pra A E da A Cai 4 pra B E é... Sucessivamente também Da B Cai 4 para C Pô, muito bacana Ninguém quer ser rebaixado, né? Todo mundo quer Quer subir Quem tá na B e na C Quem tá na A Quer se manter Ou até brigar Para ser campeão Os campeões da liga Se classificam para o mundial E vocês podem ver Que todo mundo aqui Representa um time brasileiro Ah Mas meu time é Goiás Alex é o Goiás Ele tem que Estar com o uniforme Do Goiás aqui? Não Aqui eu estou Com o Barcelona Para subir o overall Do Cruyff Do Do Punhol Mesma coisa Ele tem o Icon Lá Tem o Campbell Icon Tem o Vieira Icon Ele E tem o Bercamp Ele quer usar o Arsenal Para ganhar Overall Nesses jogadores Ele vai usar o Arsenal Mas na hora de mandar A foto O resultado lá No grupo Do campeonato Vai ser da seguinte forma Vai ser Goiás O resultado Goiás 4 Atlético Goianiense 4 Nem vai precisar Escrever a sua tag Entendeu? Porque é o time Que você está participando O admin Que é o Marco Ele já sabe Qual é o seu time Pela sua tag Beleza? Isso que é o bacana Que você não precisa Estar usando o uniforme Aqui do time Do brasileiro Enfim O campeão da A Da B E da C Vamos para o mundial Junto com o campeão Da Copa do Brasil Já teve alguns jogos Adiantado Teve já alguns jogos Está faltando atualizar Também Eu consegui ganhar Aqui do Vinicius Também Que joga muito Consegui me classificar Em dois jogos Muito difíceis Entendeu? Tem um Oliver aqui também Joga muito Aqui o Anderson Então Teve jogos aqui Que não foi adiantado Não foi atualizado O campeão daqui Já tem uma vaga Também Para o mundial Que ainda vai ser feito Com esses quatro times Caso o campeão Da Copa do Brasil For o campeão De alguma liga Vai o vice Da Copa do Brasil Ah Se for de liga também Vai a disputa Do terceiro Ou quarto Caso Alguém também For o campeão Da sua série Entendeu galera? Vou deixar meu número aí No comentário Você que quer participar Da Copa Da Liga Antiderrubadores Entendeu? Tem praticamente Um mês de prazo Aí cada temporada E Pô É muito bacana Tô gostando muito Só gente boa Mano Você não se estressa Você faz a tua salinha Aqui no lobby E convida A galera Pra jogar Beleza? Vou deixar o link Aí do Arena Mas eu sei que a maioria Que já tem já o O cadastro Aí no Arena Porque Já deve disputar Vários campeonatos Aí pelo Arena Entendeu? Mas tem gente aqui Que tá até no campeonato Também Que nem sabia Desse Arena Faz parte Vou tá deixando o link Também do Arena Aí na descrição Galera Vamos deixar o like Pra fortalecer Mesmo você que não é Do Xbox Infelizmente o convite Não é pra vocês Você que é do PS4 Não está sofrendo Com esse negócio De derrubar Não está sofrendo Com isso Porque Tu não pode jogar Uma ranqueada Em paz O cara não aceita Perder Apenas uma derrota O cara se iludindo Por pontos Aqui no No MyClub Cara Que não vai te levar A lugar nenhum Esse ranking O primeiro E o último O primeiro O décimo sétimo O primeiro E o oitavo Não vai ganhar nada Não vai ganhar desconto No próximo PES Não vai ganhar moeda No próximo PES Não vai ganhar Presente de ano novo Não vai ganhar A Chester Não vai ganhar Porra nenhuma A pessoa Prefere ser derrubador Ela prefere Ficar queimado Na comunidade Ela prefere ser Um cara Um cara que tem A índone Ruim Quando está aqui De frente Para a televisão Ah Mas as vezes O cara é gente boa Você chama o cara De lixo Mas as vezes O cara é um homem bom Mano Beleza O cara pode ser Até um Gente boa Da vida Mas quando ele está Sentando aqui Olhando para a televisão Infelizmente Ele está sendo um lixo Porque Perder é normal Eu posso estar perdendo De 5 a 0 Que eu não vou derrubar O cara Pode estar tendo Handicap Para o cara Absurdo Que eu não vou Derrubar o cara É só um jogo Eu vou perder Só uns pontos Aqui Não vai me fazer Mais homem Nem menos homem Perdendo Ou ganhando Isso aqui Não vai levar Ninguém a lugar Nenhum Esse ranking Aqui Não vai dar Nada para ninguém Não vai dar nada Isso aqui É só uma coisa Fictícia Entendeu Só um status Vamos dizer assim Só um status Que vai passar Mas quem prefere Se contaminar Derrubando Para ficar com vitória Entendeu Pior que não vão Nem chegar aqui E falar Caraca O cara tem Mil e poucos pontos Hoje em dia Está assim Você olha o cara Caraca Tem mil e quatrocentos pontos Primeira coisa Que vai passar Na cabeça do cara Nem que ele joga muito Igual no 20 No 20 a gente viu O cara com Mil e poucos pontos A gente falava Pô O cara deve jogar muito Não Aqui é a primeira coisa Que vem Caraca O cara deve ser derrubador Começou o jogo Bola rolando Tu viu que o futebol Do cara ali Pô Não está Fazendo nada demais Está tocando bola Descosta Está chamando dois Para marcar Fazendo coisas bizarras Dentro do jogo Tu já acha logo O cara derrubador Aí tu vai descobrir Depois que você Fazer o terceiro E o quarto Ou quando chegar No final do jogo Então Querem derrubar Querem se contaminar Fiquem à vontade Mas eu quero Distância dessa galera Que fica Derrubando A troco de nada Fica se queimando Na comunidade A troco de nada A Konami Eu acho que não vai resolver isso Eu praticamente Estou perdendo as esperanças É a última que morre Tem 1% de esperança ainda Mas 99% Vamos curtir o PES Jogando aí campeonatos Por fora Tem vários clãs aí Que Que recrutam Para jogar campeonato Às vezes você nem precisa Fazer parte do clã Mas você Só de você estar Dentro do grupo Tu já pode participar Entendeu Você já pode participar Já do Dos campeonatos Eu mesmo Estou participando De vários campeonatos Esse aqui Esse aqui Que Está rolando Esse aqui Acabou essa semana Esse aqui também Do Amantes também Só tem gente boa lá Não acita derrubador Se você for derrubador Nem tente entrar Entre em contato comigo Que eu te passo O contato Do responsável Um dos responsáveis Do clã dos Amantes Tudo campeonato recente Isso aqui Tropa Então Não vale a pena Você ficar aí Se queimando não Entendeu O game é hora De relaxar É hora de você Jogar com a pessoa Chegar ali na Na mensagem aqui E falar Pô Bom jogo Trocar uma ideia Às vezes a pessoa É teu vizinho Entendeu Às vezes a pessoa Bora na mesma cidade Que você Aí ó Isso aqui Foi mensagem Para derrubador Pode ter certeza Entendeu Pode ter certeza Gringa ainda Muita mensagem aqui Negativa também Infelizmente Está tendo muito isso Então eu vim fazer Esse convite para vocês Tropa Que é do Xbox Vim participar da liga Tem gente aqui Que desistiu Mas não volta mais Quem desiste Sem motivo nenhum Porque não quer jogar Sendo que entrou Sabendo de todas as regras Não volta mais Beleza Mas quem ficar aí Até o final Quem sabe aí Tem uma premiação Na próxima temporada Conforme a liga for crescendo Conforme o canal for crescendo Graças a vocês E com a permissão de Deus Também Entendeu Minha intenção aqui É fazer até uma série D Mais pra frente Entendeu Vamos preencher as vagas De quem já saiu aqui Do campeonato E se der mais pessoas Querendo participar Vamos fazer até uma série D Entendeu Então é isso Tropa Vamos fortalecer Aquele like aí Deixar o vídeo Bem recomendado Divulgar com a galera Com o seu amigo Do Xbox Que ele está cansado De ser derrubado Entendeu Olha o W aqui Porque bem provável A pessoa desistiu Entendeu Mas tem bastante gente Ainda de alto nível Aqui Que Vai ser cada jogão E outra Ainda eu estou querendo Transmitir no meu canal As partidas Rapaziada Transmitir Dar uma de narrador Ou acompanhar com vocês Coisa que vai ser bacana Também Só que meu PC Ele é um pouco fraco Entendeu O PC é um pouco fraco Também Tropa Quem sabe Deus abençoe Mais pra frente Eu posso estar melhorando Meu PC Que aí eu vou conseguir Transmitir E transmitindo Os jogos Exemplo Entre Pézão E Sky Gato Então transmitindo Vai o que? Chama mais atenção A tendência É a liga Só crescer Só crescer E você realmente Sentar aqui na frente Da sua TV No caso É o aqui da minha E vocês Pra relaxar Vamos jogar o campeonato Entendeu Valeu tropa Esse foi o convite Eu espero que você Não fica se contaminando Com esses derrubadores Que não vale a pena não Rapaziada A Konami está rica Entendeu O jogo vai passar Mas ninguém vai esquecer Esses derrubadores aqui Que vai ficar marcado Pode ter certeza Não vai tropa Então Portalece no like aí Compartilha com o amigo de vocês Vou deixar meu número Aqui na descrição do vídeo Vou deixar O link do Arena também Caso você não tenha Um cadastro lá Pra você se cadastrar E mais informações Me chama no privado Vou te colocar no grupo E tamo junto tropa Fiquem todos com Deus Um ótimo ano novo aí Pra vocês e pra família de vocês Que ano que vem Possa ser diferente Muita saúde Muita paz Beleza Dinheiro no bolso E sabedoria Tropa Tamo junto Até o próximo vídeo E até a próxima live Fui Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz